Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar. Siga na direção norte na rua Luiz Gonzaga Lamego em direção a rua Bias Peixoto e depois vire à esquerda na rua Bias Peixoto. Indústria Comércio poderá estar fechado quando você chegar.